Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje falarei de dois produtinhos de limpeza facial, sim, sabonete líquido para o rosto. São produtos semelhantes, são produtos de limpeza e eu achei legal fazer um vídeo de comparação. Ambos são bons, cumprem a sua função, entretanto eu tenho alguma ressalva sobre eles. Então assim, perdoem meu improviso, a cara toda goçada e o meu cenário que não é o habitual, mas eu estou arrumando algumas coisinhas, um cenário novo e em breve vocês vão ver tudo, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui tem um cheiro bem forte, ele é de chá branco e ele tem um cheiro bem forte mesmo, mas quando você passa no rosto o cheiro meio que dá uma dissipada. Então assim, eu não gosto de coisa com cheiro muito forte, pra mim não é muito legal, mas ele limpa bem o rosto. Entretanto, eu não sei se vocês já usaram sabonete Dove, quando você limpa aquele Dove, ele limpa e hidrata, tá? E aí ele deixa a pele meio... Eu não diria oleosa, mas assim, parece que não limpou bem, entende? Fica assim, não fica sequinho, não sei explicar. Se você usou Dove, sabe o que eu estou falando. Mas ele é muito relaxante. Ele... não sei se é porque é de chá, sabe? Ele é bem calmante, assim, você fica tipo... Para um momento de spa, não de muita limpeza, eu diria, mas um momento assim, para não se relaxar e tal. Agora, uma coisa que eu não gostei nele, é que ele faz pouquíssima espuma. Sério, pouquíssima espuma. Então assim, eu não sei se está limpando direito o rosto, sabe? Então assim... Se fosse para dizer, ah, é ruim, não, não é ruim, mas eu, para comprar do meu dinheiro de novo, eu não compraria. Tá? Agora vamos ao próximo. Esse é o Sample. Sample. Acho que é esse. Acho que é assim que fala, né? E eu gostei muito. Sem falar que eu encontrei ele vendendo em perfumaria. E eu achei muito bom, porque ele não é muito caro. Na verdade é um preço até bem legal. E ele limpa muito, assim. Ele tem um cheiro bem fresquinho. Lembra... lembra limão, sabe? E quando você passa no rosto, ele faz muita espuma. Muita, muita, muita espuma. E além de fazer bastante espuma, você, quando tira, ele deixa assim, uma sensação tão fresquinha. Tão gostosa no rosto. Sério, eu gostei muito. Então assim... Indico. Ambos são bons. Ambos limpam o rosto. Tem a função de limpar o rosto. Mas, sendo bem sincera, esse aqui é o meu preferido. Se você não sabe do que eu tô falando, esses produtos vieram nas caixinhas da Glambox. Eu vou deixar aqui em cima um link que vai direto pro vídeo. Tá bom? E se você tiver curiosidade pra saber de outras coisas que eu recebi na Glambox, eu tô tentando me organizar pra fazer vídeo com tudo. E quando tiver produtinho assim, que são semelhantes, em caso, esses são sabonetes líquidos, os dois, né? Sabonetes faciais, limpeza facial. Eu vou fazer vídeos de comparação. Porque eu acho que assim fica melhor, né? Pra você ver mais de uma marca e decidir o que é melhor pra você. Se você gostar mais de um que hidrate e tem um cheirinho, assim, de chá, é, eu acho que esse aqui é legal. Mas se você quiser uma coisa mais refrescante e que limpa muito e faz muita espuma, esse aqui é melhor. Tá bom? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, deixem aqui nos comentários. Se você gostou e não é inscrito no canal, se inscreva. Liga o sininho pra você conseguir ver quando tiver novas atualizações. Muito obrigada mais uma vez. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.